Olá pessoal, agora eu vou mostrar o recurso para gerar gráficos no CodeSys. Então, eu estou continuando a partir da aula sobre controle P&D, controlador P&D. Vocês vão aqui agora, então, na interface gráfica. Vamos procurar aqui na tela de Special Controls, Trace, vamos arrastar aqui. E vamos ajustar aí para caber na sua tela, da forma que você achar melhor. Aqui, tem aqui, então, no eixo X aqui o tempo, e no eixo Y aqui a minha medida que eu estou querendo trabalhar. Está indo de menos 10 a 10. Eu vou estar, então, nas propriedades modificando isso. Só essas propriedades que eu estou mexendo por aqui não são iguais. A gente está acostumado aqui que vai ajustar alguma coisa da interface. É só mais do tamanho do objeto. Tudo bem? Para mexer agora nas propriedades exatamente visuais aqui, eu vou ter que ir nesse aqui, no Trace. Visualizei o Trace. Clica duas vezes. Então, eu vou agora selecionar aqui e adicionar uma variável. Tudo bem? Eu vou adicionar quais variáveis aqui, então. Então, eu estou no y. Eu vou adicionar as variáveis de nível. Aqui está especificando a cor, o tipo de linha, a espessura. Eu vou colocar um pouquinho mais grosso. Vou colocar um 2 aqui. Vou adicionar mais outra linha. Vou colocar nessa outra linha aqui o meu comando da minha válvula. Vou colocar aqui uma cor vermelha. E vou definir aqui o traço com um pouquinho maior. Traço 3. Aqui eu posso trabalhar com outro tipo de linha. Vou colocar essas aqui de traço. E vou colocar mais uma aqui. Vou ver a cor. Aqui eu vou colocar o meu setpoint. Colocar o meu setpoint. Por hora a gente sabe que o nosso setpoint é fixo. Mas, naturalmente, a gente vai poder mexer com o setpoint com o valor fixo, a variável. É só para a gente poder ter um desenho aqui. Para a gente poder enxergar melhor essa questão do valor do setpoint. O valor da válvula, os comandos. O objetivo nosso é que o nível alcança o setpoint. Agora eu vou clicar aqui no Visualization 3.1. Está na tela aqui de cima. Aqui eu tenho que definir, está vendo que está até com uma exclamação, quem que vai executar essa operação. Se é o main task. ou visual task. Lembrando que é isso aqui. Lembra que toda vez que você vai criando alguma sessão, um pool aqui ou uma estrutura nova, para ela ser executada, ela tem que estar aqui dentro de task configuration. Quando você criou o seu projeto, ele automaticamente vai pegar essa pool aqui, essa unidade do seu programa, e vai jogar ele aqui em uma versão para rodar. Então, isso aqui já está sendo automático, assim como você está botando o meu HM. Ele já coloca isso aqui automático para você. Então, aqui está executando o programa em si, a parte com a lógica em lado e aqui a parte do HM. Como já o HM, você vê, é mais sobrecarregado, eu vou colocar aqui na lógica para ele estar executando junto com a lógica do lado. Vamos agora clicar no Display Settings, que é onde eu vou configurar a parte visual. que está aqui menos 10 a 10, está no Y. E no X aqui está de 0 a 10 segundos. Então, aqui olha, a possibilidade automática, um comprimento fixo. Vou colocar um valor aqui maior, que é uns 30 segundos, para poder enxergar. Vou agora aqui no Y, e vou colocar aqui as faixas de valores que eu quero trabalhar. Vou colocar aqui fixo. Nossa variável de saída, ela vai de 0 a 10, e de nível de entrada, ela vai de 0 a 20. Então, vou baseando, então, na maior. Vou botar aqui 0 a 20 aqui para ser apresentado. Teria alguma outra forma de fazer automático? Poderia. Qual é o problema de fazer automático? Vai ficar toda obra fazendo aquela sensação de incômodo, que ele vai ficar tentando ajustar toda hora a sua tela. Então, vai ser mais interessante trabalhar com ele ajustado. Aqui está mostrando a resolução, quantas de quantas vezes ele vai se pegando esses pontinhos, mostrando esses dados. Aqui eu vou colocar aqui para ele fazer o automático restart. Ou seja, no que deu 30 segundos, ele já vai ajustar de tal maneira que ele pega a primeira amostra, descarta ela, e coloca a outra e já atualiza a tela para ficar dinâmica. Aqui está mostrando aqui quantas medidas que ele está fazendo. Se eu colocar mais amostras aqui, vocês estão vendo o que ele está fazendo. Ele está colocando aqui o número de medidas para determinar o ciclo. Estamos fazendo agora de 100 mili-segundos. Estou gastando mais amostras aqui. E o tamanho disponível aqui do buffer, ele está diminuindo, para representar a mesma quantidade. Lembra que o buffer é o que, na verdade? A quantidade de memória que você está separando. Eu vou colocar aqui uma só para representar toda hora, para ele ter a possibilidade de mais amostras apresentar. além de ele não ficar tão lento. Dê OK. Vou estar compilando. Vou iniciar. Já começou aqui. Tirando as amostras. Estou executando, vou mexendo o nível. Olha o controle mexendo. Como ele já atingiu o valor desejado, o controle agora vai ficar mexendo. A válvula tentando corrigir esse erro que já está aqui. Agora diminui o nível. Olha o comando tentando aumentar. Vai chegar a atingir os 30 segundos. Ele vai pegar e fazer aquele restart. Iniciando toda hora. Ele vai fazer nessa janela ficar dinâmica das amostras. Tudo bem? Isso aqui para nós que vamos trabalhar com variáveis contínuas, variáveis analógicas, isso possibilita a gente poder analisar visualmente através de gráficos. que é o que a gente já está acostumado em disciplinas de controle. Então, essa que era a objetiva desse vídeo curto aqui. Mostrar como que a gente consegue utilizar a questão de gerar gráficos para melhor visualizar os testes que a gente for fazer. OK? Então, até mais. E aí E aí Obrigado.